Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra te passar uma estratégia que vale ouro, literalmente, tá gente? Então se você gosta desses joguinhos de slot que vem fazendo o maior sucesso, gosta aí de jogar o Fortune Rabbit, jogo do coelho, enfim, como você chama, mas você não consegue ter resultados, você vê até várias pessoas postando resultados incríveis e você fica se perguntando como isso é possível, eu tô aqui pra te passar uma estratégia super validada e atualizada, tá? Mas a gente precisa correr antes que alguém veja esse vídeo e derruba essa estratégia, beleza? É o seguinte, gente, eu não sei se você sabe, com certeza, um ponto você sabe, que existem várias casas de aposta hoje em dia, né? E aí, quais são os diferenciais dessas casas de aposta? Gente, todas essas casas, tá? Elas são programadas pra casa sempre sair no lucro, óbvio, fechou a conta, a casa sai no lucro, tá? E aí você concorda comigo que as casas maiores, as casas que tem mais apostadores e mais jogadores, a sua chance de ganhar é muito menor do que em casas menores? Então, gente, corre dessas casas que tem muita gente, muito apostador, muito jogador, a sua chance é menor de ganhar e o algoritmo já tá super viciado, tá? Porque esses jogos, gente, eles funcionam dessa forma, é uma programação, é todo um algoritmo por trás desses jogos, então assim, não tenta adivinhar como que você vai fazer pra ganhar, porque não existe, é humanamente impossível, tá? É tudo uma programação por trás desses joguinhos. Então, gente, primeiro é esse ponto, tá? Então, vou deixar o link de uma casa de aposta que tá funcionando essa estratégia, que eu vou te passar só nessa casa tá funcionando essa estratégia, tá bom, gente? Então, clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo vai ter o link, você vai entrar nessa casa, você vai fazer o seu cadastro novo, você vai fazer um depósito lá e você vai procurar o joguinho do Fortune Rabbit e vai anotar o passo a passo que eu vou te passar a partir de agora. Gente, precisa ser o passo a passo exato que eu vou te passar aqui pra que realmente dê certo, beleza? Então, vamos lá, gente. Então, eu vou considerar que você já fez tudo isso que eu te falei e aí você vai jogar o seguinte, as seguintes etapas. Primeiro, com uma bet baixa, tá? De 50 centavos aí, você vai jogar sete vezes no modo turbo, beleza? Vai ficar alternando entre você ganhar e perder normal, tá bom? E aí, desliga o modo turbo, você vai jogar mais cinco vezes, continua com a bet baixa e vai continuar alternando entre você ganhar e perder, tá bom? E aí, gente, o terceiro passo, e aí que vem o pulo do gato, tá? Então, você vai jogar dez vezes no modo turbo e automático, tá bom? Então, precisa ser essa ordem. E o terceiro passo, gente, você vai jogar aí com uma bet de dois reais, então você vai aumentar a sua bet, tá bom? Então, primeiro, segundo e terceiro passo, anotado, qualquer coisa, volta o vídeo pra você conferir como você vai fazer de novo, tá? E aí, gente, nessa terceira rodada, lá pela sexta, sétima rodada, é que vai soltar a carta e vai multiplicar aí por seiscentos, oitocentos e até mil a sua bet, tá? A sua aposta. Gente, então é o seguinte, tá? Anota todas as estratégias, pega todas as dicas que eu te passei aqui, faz aí a sua banca, a sua banca vai alavancar muito mais rápido, eu tenho certeza com essa estratégia que eu tô te passando aqui, que realmente vale ouro e vai mudar a chave do teu jogo, você também vai conseguir ter resultados incríveis, beleza? Combinado? Então é isso, pessoal, lembrando que o link da casa tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? E eu espero que eu tenha te ajudado com essa dica, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!